Como é que é a vida de um YouTube é minha, né? Ai, é difícil essa vida de YouTube, hein? E é tipo, eu tenho que ir nesse aplicativo aqui, ó. Vou ensinar como é que faz. Como é que baixa esse aplicativo. Vou até falar aqui, ó. Ai! Ai, mano. Aqui. Eu acho. Ah, é esse daqui, ó. É esse daqui, menino. Gente, eu vou ensinar como é que faz um personagem. Hum, nossa. Eu faço personagem só fera, mano. Só fera. Só fera. Só faço personagem só fera, menino. Que eu tô até entrando aqui no aplicativo. Qual foto eu posso escolher? Já? Só emagreir. É só da YouTube, Cláudio, né? Como é que aulas migando o Pedro? É. Erra, escoldi, é? É. É porque não é tão bom. Esse aqui do modo Kurama Ai Não tá Não tá Não tá Não tá Boa O que eu fiz? Ó, eu vou cantar uma música, gente Muito aleatória Aqui, ó E o cinza Toda a descação do pai Ah, graças a Deus, traíram Pronto Ah, não, mano Vou ter que pôr outro renegão, mano Tá me tirando Esse aplicativo Tá me tirando hoje, hein Pronto Já tá bom Dá pra me mexer, não dá Vou fazer o rachulho Rachulho, 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 pônei Sabe Vamos lá Olha o cusquinho Ficou zica do pai Acho que eu vou pôr o cabelo, né Cabelo Cabelinho Vou pôr esse minato Gostei Ah, não Ah, não Boa Escavido Nesse aplicativo Mano Eu vou até Tchau